Opa, meus parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixar o like aí, se inscreva, ative o sininho pra não tá perdendo nada, mano, mais um videozão, mais um pessoal, nossa série de até 5 mods, mano, rumo a 600 mil, vamos que vamos, falta pouco pra gente bater essa meta, então, mano, até o final do ano, vamos tentar bater os 600 mil inscritos, fechou, meus parceiros? Mano, de bate pronto, já deixa seu like, seu comentário, que me ajuda demais e fortalece aí, mano, daquele modelão, fechou, rapaziada? É o seguinte, mano, pra você que tá chegando aí agora, ó, já desce aí, já deixa seu comentário, de onde você veio, qual que é seu nome, qual que é sua cidade, qual que é sua idade, fechou? Então, se você queria ter uma caminhonete dessa aqui, já comentei também, pra me saber, então, rapaziada, mano, é o seguinte, eu tava aqui pensando, né, por que não a gente tentar atravessar o rio, porque faz tempo que a gente não atravessa com algum caminhão carregado, então, hoje a gente já vai atrás de um caminhão, depois atrás de uma supercarga e atravessar o rio carregado, fechou? Eita, peraí que deu solução, então, ó, é só você, mano, já ficar nesse videozão, tá saindo bastante vídeo no canal aí, então, ó, essa semana já saiu bastante vídeo mesmo, rapaziada, bastante vídeo, então, ó, tô tentando postar dois por dia, ontem foi segunda, teve dois, hoje vai ter dois, e, mano, amanhã dois, e depois eu acho que vou tentar postar três, e vamos ir, rapaziada, começo de mês, cês tá ligado, né? Vou tentar voltar com os Vida Real também, pra dar aquela diversificada no conteúdo daí, pra ficar top, então, mano, a única coisa que eu conto é com o like de vocês aí, pra vocês continuarem me ajudando, é, pro YouTube entender que você tá assistindo o vídeo porque tá gostando, então, o comentário me ajuda demais, fechou? Então, ó, tamo indo ali agora, buscar o caminhão, hein, rapaz, mas antes eu vou ter que ir lá na casa do meu parceiro ver se, mano, o que que eu vou ter que ver? Vou ter que ver se tá tudo certo aqui, rapaziada, da carga, pra poder pegar o caminhão, depois pegar uma carga ali no posto, que eu acho que vai ser uma carga de combustível, então, é uma carga perigosa, né? Então, primeiro a gente precisa, primeiro, ir atrás do caminhão, né? De primeiramente, primeiramente é o caminhão, depois a carga, então, ó, já vem com o pai, aquele modelão, ai, Calica, cê tá doido, filho? E a Marauquizona aí tá quebrando um galho nos fretes, hein, rapaziada, tá quebrando mó galho aqui nos fretes, então, cês já vão acompanhar, não, não é nada do furo, não. Ih, errei a rua, será que eu consigo sair na rodovia por aqui? Eu não lembro, cara, não lembro se é que sai lá ou não, rapaziada. Acredito eu que saia, né, acredito eu que saia, mas, ó, vamos, vamos por aqui, bora. Ai, Calica, ó, já saímos no destino aí, ó, o destino crucialmente, é, da rodovia, já cortamos aquela volta do posto, então, já vamos acelerar a nossa Marauquizona V6 aí, ó, turbo diesel, cê tá doido? Turbo diesel e guinete aí, ó, sei lá o que que significou aí, eu acho que o TD é turbo diesel, né? Turbo, diesel e jeton, ah, é muito, pode ser, né, pode ser, pode ser isso. Mas, enfim, vamos lá, rapaziada, vamos lá buscar, mano, esse caminhão, vamos lá buscar esse cavalo aí, pra poder depois engatar a carga ali do posto, pra podermos atravessar o rio. Pera aí que eu acho que eu já errei, vamos pra montanha, enfim. Nós vai ter que testar a caminhonete, a função dela é off-road, então toma, chama, ó. Vamos ver se ela, ah, funciona, né, 4x4 aqui, né, filha, aqui não passa vergonha não. Aqui não passa, aqui não passa perrengue não, ó, aqui é caminhonete chique, ai, calica, toma, ó. Ê, bagaceira, ai, 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 ui, 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 pera, desça, desça, desce, aí, chama, ó. Ai, rapaziada, falei que ia dar certo, eu falei. Ê, capota não, Amarok, capota não, deixa isso pras Hilux, que é Hilux que gosta, Hilux que gosta de capotar fácil. Mas aqui é bruto, mas é do sistema, nosso sistema é único aí, né, nós não deixa capotar não. Vamos que vamos, ó, ai, 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 que isso, cara, ô, segura. Vamos acelerando, rapaziada, vamos acelerando, ó, toma, onde nós já chegou, ai, sai pra lá, porta, porta, e ó, já estamos aqui no topo, caminhão é pra estar por aqui, mano, onde vem ter os negócios de uva, rapaziada. Alguém já chegou até aqui no negócio de uva? Alguém lembra, ali, ali embaixo, ali, uva, uveiro aqui, ó, esqueci o nome do negócio de uva. Pô, mar de fruta de uva, eu esqueci, é o uveiro mesmo, vai ser o uveiro agora. Então já vamos descer aqui no uveiro aqui, pra pegar o caminhãozinho, pra depois engatar a carga lá no posto, e depois ir lá no rio atravessar pra ver se vai dar certo ou não, hein. Então, ó, calma que nós estamos na estradinha, rapaziada, estradinha certa, ó, ô, pera, não, tá certo, por aqui mesmo, por aqui, ó, 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 olha onde nós chegou, tá? Tem que respeitar, já vamos atrás desse caminhão, já vamos lá engatar a carga, e depois, rapaziada, meter marcha lá pro mano, lá pro rio, fechou? Calma aí. Bom, é aquela história, né, rapaziada, o caminhão já tá aqui, agora a gente só precisa descer essa serra aqui e achar nossa carga, porque, mano, o rio é pertinho aqui, cara. Se eu soubesse, eu tinha pedido pra alguém deixar a carga mais perto, ele é gazão branca aí, mano, botando pressão, ó, toma. Ai, calica, chama, chama, esqueça tudo, tá? Esqueça tudo, rapaziada. Olha aqui, mano, olha aqui como que o caminhão tá. Eita, bagaceira, ai, calica, toma, ó, chama, chama no driftzão de NH. Cê tá doido, rapaziada, cê tá doido? Ó, avi, bagaceira, sai da frente, sai da frente, rapaz, sai da frente. Bora, bora acelerar, meus turcos, bora acelerar. E vamo que vamo, rapaziada. Vamo aí, vamo botando pressão, porque, mano, de uma coisa eu sei, precisamos pegar a carga, mano, e depois voltar aqui, ó. Aqui, ó, aqui que atravessa, ó, o rio que nós atravessa é esse daqui, pra poder entrar na base militar dando a volta ali por ela ali, pra cortar o pedágio da PRF ali, pra não pagar taxa, né? Os caras que contratam essas cargas é ligeiro, rapaziada, é ligeiro. Os caras não é nada tonto, cara, não é nada tonto. Então, já sabe, né, ó. Vou fazer o quê, mano? Vou ter que pegar essa carga. Ó, hoje tá diferente aqui, ó. Hoje nós tá passando pelo meio da favela. Passa de novo. Passou. Passou. E, ó, vamo pegar a carga. E depois já vamo, mano, lá pro rio pra tentar atravessar aquele rio logo. E, enfim... Ah, ele sai da frente, maluco! Então, já vamo buscar a carga, pra depois a gente vir aqui, rapaziada, carregar, né? Será que eles conseguem liberar ali, ó, ali, ali, a laranja ali, ó. De combustível, hein? Mas será que essa daqui é a minha? Ou vai tá trancada, hein? Não é trancada, eu vou ter que, mano, ir lá no posto mesmo, hein, rapaziada. Aí vai dar trava, aí já vai atrasar tudo, hein? Deixa eu ver aqui. Pera, pera, ó. Corta. Ih, tá trancada. Não vai dar pra me carregar aqui, não, rapaziada. É, fazer o quê? O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir, vir por aqui. Já vou ter que, mano, pegar a carga lá no posto. É a hora que eu estiver indo atravessar o rio, eu volto com vocês, hein? Então, espera aí. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já estamos chegando, ó. E se liga só. Eu tô, mano, passando a pontezinha. Agora a gente já vai entrar aqui no mercadinho daquele modelo brasileiro, velho doido louco. E é depois do mercadinho que a gente já quebra pra direita e atravessa o rio. Só que, mano, como eu tô na cidade do Tico, o bicho plantou árvore aqui, hein? Tá até diferente. Vocês vão falar assim, ué, Paulinho, mas nos outros vídeos não tinha esse tanto de árvore, é, rapaziada. Do Tico, ele gosta de vegetação, ó. Então, mano, a gente vai atravessar o rio em 3, 2, 1. Vai, filhão, vai, filhão. Eita, pega. Parece que com essas árvores fica mais difícil, né? Chama, chama. Passamos, passamos. Missão dada, missão cumprida. E se liga. Ai, calica. Ai, calica. Ai, calica. Bora, 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 bora. Bora, vamos, rapaziada, vamos. Ó, já tamo, já tamo onde? Já tamo aqui no vale aqui, ó. Já tamo entregando a mercadoria pro nosso cliente, cara. Vai ficar feliz. Carga entregue, carga concluída. Missão dada, missão concluída. É um bichão aí, mano, já vai falar assim. Eu gosto desses guris por causa disso. Os caras é de posição aí, ó. Vai entregar mesmo todo dia e não falha na missão, não, ó. Então, ó, missão dada, missão cumprida, caminhão. Entregue. Então, ó. É o seguinte. Você gostou do videozão aí, rapaziada? Indo lá pegar o caminhão, atravessando o rio e entregando essa carga. Já deixa o like, se inscreva. É nóis. Assiste o videozão que eu postei mais cedo. Então, rapaziada, tamo junto. Até o próximo video. É nóis. Valeu. Falou. Fui.